Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Que Deus abençoe cada dia a vida de vocês. Se vocês não são inscritos no meu canal, vai lá, se inscreve, casinha da Cláudia, ativa o sininho para novos vídeos, para o YouTube avisar quando eu colocar novos vídeos, né? Deixe seu like no começo do vídeo, para o YouTube recomendar mais vídeos, né? E aqui, ó gente, já coloquei uma mesinha posta. Não é chique demais, gente, olha. Mas eu achei que ficou tão linda. Aí, vamos lá para o nosso vlog de hoje. Roda a vinheta! Olha meus amores, lavando aqui, ó. Já lavei as brancas, as jeans. Aí, aqui, ó. Coloquei as de cor no tanquinho. Aí, aqui na máquina, ó. Estou batendo toalha, lençol de cama e as mantas do sofá. Aí, eu vou lavar lá o open e mostro tudo para vocês. Olha, Sancho, está quedando muito dura. Deixa que le quite o polvo, como se fosse hace pouco. Que te conheci, que te conheci, yeah. De volta pra as primeiras, quando não tinha ideia. O que me trajo a ti, pero quero dizer, foi tudo o que me enamorou, me enamorou, yeah. E já só queda dizer. Amor de primeira, é o que tu queres pra mim. Amor de primeira, é o que tu queres pra mim. Amor de primeira, é o que tu queres pra mim. E você me sabe ser alívio, todo o que tu eres lo bendigo Dame, dame, me haces lo que tu eres No se, no se paga, solo crece Você é um praíso, por favora, e tu amor me leva a glória Eu me perdo em tu sola, e tu sola a mim me consola Porque quando estou contigo é uma maravilha Llegaste a minha vida e leíste melodia Tu me diste tudo o que o mundo não podia Eu por ti, tu por mim, como Rosalía Espera, não me deixe, não me suelte Este amor é o que a mim me sostiene E já só queda dizer Te entrego a minha vida, minha voz e meus planos Amor de primeira é o que tu me das a mim E já não há maneira que de aqui me deva Amor de primeira é o que tu queres pra mim Amor de primeira, primeira Amor de primeira, primeira Yeah, 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 yeah Yes, yeah Tienes uma coisa que me olhido, nah Tienes tudo o que necesito, yeah Dame, dame, me haces lo que tu eres No se, no se paga, solo crece Solo tú me sabes dar alivio, yeah Todo lo que tu eres lo vendigo, yeah Dame, dame, me haces lo que tu eres No se, no se paga, te olvide Nadie como te enseñó No se, no se, no se puede comparar Nadie como te invasión Oh, 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 oh Ser como tú Es mi anhelo Caminar en sandalias Por el desierto y Cargar mi cruz contigo puedo obedecer la voz de dios quiero soñar despierto puedo respirar porque tu vives no debo callar soy lo que dices yo quiero mirar lo que tu ves a mi quiero escucharte hablar que seas todo para mi que seas todo para mi mi vida estuja no hay quien la destruya ni la sustituya prenda la patrulla se formó la bulla grita en aleluya no quiero que te vayas ya no pierdo la taia yo ni como es que darle 7 Olha, meus amores, eu vou usar isso aqui, ó, desinfetante do ar, pra secar aqui. Vou secar tudo e depois eu mostro pra vocês tudo pronto, pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu já limpei aqui, ó, o baú e a cabeceira, limpei o chão, ó, tirei o tapete, ó, vermelho, eu botei esse redondinho, peludinho, e aqui, ó, meninas, eu tô limpando, ó, aqui o desinfetante, ó, já limpei essa parte, ó, eu vou limpar aqui, olha o tanto de sujeira, gente, olha, que tinha. Eu não vou mostrar limpando a casa, porque eu vou fazer um bolo. Hoje tem aniversário de minha filha, fazendo 19 anos, mostro tudo pra vocês quando eu for fazer o bolo. Eu não me lembro, pessoal, mas não nos disseram, é claro que se isso não comentei. Contigo nada se mide, com o que o mundo se desifre, você não me dize que me intimide. Então que subo para o arriba, agora, então que subo para o arriba, agora. Mano arriba, mano arriba Y recibe bendición de este arriba Mano arriba, mano arriba Y recibe bendición de este arriba Toma a iniciativa Déjate llevar que este ritmo te activa Algo espiritual o como tú lo consigas Sólo aléjate del mal pa' que Dios te bendiga Que aquí se pasa bien Y con Dios basta Sin beber, ni fumar como un rata No hay que estar en nota Y es paseo como un astronauta Solo él es el que te dará la pauta Porque Contigo nada se mide Ni el dinero y la fama Y eso nadie lo impide Contigo nada se mide Tô fazendo dois bolos Um de cenoura E um vou fazer um de chocolate Um de cenoura eu vou colocar beijinho em cima Begadeiro, chocolate E o de chocolate eu vou colocar beijinho Vou mostrar pra vocês Parabéns para você Música 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 Música